Música Postura, Lucas Afunda a perna dele, afunda Vamos, vamos, vamos Não deixa, não deixa Postura, isso Já sabe a batidinha dele, vamos Já sabe a batidinha dele Vamos, Lucas Começar a amassar De novo, Lucas Pressão na perna dele Bora, Lucas Ele vai buscar a perna Ele vai buscar a perna Ele vai buscar a perna, Lucas Vamos, Lucas Começa a amassar a perna dele Vamos Bora, Lucas Vamos, isso Boa Aí, de novo, Lucas Bora, bora Vamos Cotovelo na perna dele, Lucas Começa a tracionar Para ele abrir Vamos, Lucas Postura, postura Isso, de novo Bora, aí Aí, Lucas Vamos Vamos Não vai, não vai, Lucas Não vai, isso Boa Isso Boa De novo, de novo, Lucas Postura Segura a calça Não vai, não vai, Lucas Não vai, não vai Não vai Bora, Lucas Vamos, dá pra sair Vamos Bora, vamos, Lucas Bora, de novo, de novo Vamos Bora, Lucas Bora, Lucas Boa, boa Vamos, vamos jantar Boa Boa, vamos, Lucas De novo, Lucas Dá uma vantagem só Bora Bora, bora, bora Isso, aí Aponta o joelho Bora, bora, Lucas De novo De novo Faz pegada na calça dele Vamos Bora Bora, Lucas Empurra Empurra Não deixa subir, Lucas Não deixa Ó, tomou dois Tomou dois Tomou dois Tomou dois, Lucas Bora, Lucas É aquela força Vamos, vamos Agora é a hora Agora é a hora Vamos Bora Vamos, vamos Bora, Lucas Vamos Vamos procurar Vamos, vamos Bora, Lucas Bora Bora, Lucas Vamos, Lucas Lucas, um minuto Vamos, vamos Bora, Lucas Vamos, vamos Um minuto Bora, chacoalha Chacoalha, Lucas Bora, Lucas Vamos, vem Bora, bora Vai, bate, Lucas Vamos Bora, Lucas Vai, vai, vai Isso Sobe Aê Boa Vamos Uma vantagem Uma vantagem Uma vantagem Trinta segundos Lucas Trinta segundos Bora, moleque Vai Bora Vai Vai, vai, Lucas Vai Vai Isso Vai, Lucas Vai Não para Vinte segundos, Lucas Aê Bora, bora Puta Vai Esgrima, Lucas Esgrima Bora Vamos Vamos, Lucas Bora Vamos, vamos, vamos Continua Continua, Lucas A luta é sua Não deixa Não deixa, Lucas Vai Vai, Lucas Bora Vai Ê Boa, Lucas